Segundo a polícia, o casal traficava junto. Tainara Lopes de Matos, de 23 anos, e Morgan Gomes de Oliveira, de 28, foram presos no momento em que vendiam droga para Arthur de Matos Macedo, de 25. Até parecia acima de suspeitas. Uma família inteira dentro de um carro. Pai, mãe e duas crianças. Uma de três e outra de cinco anos de idade. Mas, na verdade, era tudo um pretexto para o tráfico de drogas, não é isso, Tenente? É o que pôde ser observado, o que nos levou a crer, que é justamente isso. Uma situação onde passaria desapercebido, um casal com duas crianças dentro do veículo, normalmente passaria desapercebido, mas não pelas equipes de Rotam, que notou a atitude de suspeição, resolveu abordar e durante essa abordagem foram encontrados produtos ilícitos dentro do veículo. As duas crianças foram levadas para casa pelos avós. No carro do casal, a polícia militar encontrou pequenas porções de maconha e cocaína e mais de R$ 8 mil em dinheiro. A maconha já estaria picada, pronta para ser entregue em porções menores. Tem porções também de cocaína, que denotam a questão do tráfico. E uma grande quantidade em dinheiro, que demonstra que o produto, a maior parte dele já tinha sido revendido. A Tainara chorou bastante na hora de se despedir dos filhos. Ela e Morgan vão responder por tráfico e associação para o tráfico. Além de ficarem presos, eles correm o risco de perder a guarda das crianças. Saber que aqueles que são os guardiões, que deveriam estar tomando todos os cuidados para que essas crianças tivessem um crescimento, uma vida saudável, estivessem livres de todo e qualquer risco, na verdade são as pessoas que mais estão expondo essas crianças. Isso aí também foi o que levou, que teve a iniciativa maior das equipes de Rotam para buscar a verdade real dos fatos ali. E mesmo sendo uma quantidade menor de entorpecente, fazer questão de trazer para serem autuados, para evitar que isso ocorra novamente.